Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês essas toalhinhas de crochê que servem como suporte de copo. Essa toalhinha aqui eu fiz no primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal e as pessoas me perguntam como que foi feito se eu comprei na verdade eu não sou especialista em crochê eu faço mais como hobby mas eu acho que dá para dar algumas dicas para vocês vou ensinar hoje essa amarelinha a partir daí a gente pode fazer outras com outro tipo de linha essa linha que eu usei aqui é a linha anne ela é mais fina mais delicada uma outra opção é você utilizar a linha barroca ela é mais grossa aí ela deixa o trabalho mais estruturado como essa toalhinha que eu trouxe aqui então aqui eu estou utilizando uma agulha fina o número dela é número 1 então a gente dá uma laçada aqui em dois dedos faz um círculo a gente chama isso de círculo mágico você segura com os dois dedos como eu estou fazendo introduz a agulha e puxa o fio de trás agora eu vou subir três correntinhas uma duas três essas três correntinhas já vão servir como primeiro ponto alto agora eu vou fazer o segundo ponto alto introduzo a agulha dentro do círculo puxo duas e puxo duas vamos de novo você dá uma laçada na agulha introduz no círculo puxa a linha vão ficar três laçadas na agulha damos outra laçada puxamos dois e puxamos e tiramos os outros dois da agulha então aqui a gente já tem três pontos altos para completar esse círculo vou trabalhar aqui com 16 pontos altos então aqui eu já completei os 16 pontos altos esse fio que sobra eu dou uma puxada para fechar o círculo e aqui com a agulha na terceira correntinha do primeiro ponto eu vou prender com um ponto baixíssimo é só você introduzir a agulha e puxar a linha direto agora para a próxima carreira eu vou subir três correntinha e vou completar com mais dois pontos mais duas correntinhas então um total de cinco correntinhas no primeiro ponto aí eu vou dar uma laçada introduzir a agulha entre o vão do primeiro ponto alto da carreira de baixo faço um ponto alto duas correntinhas vou fazer outro ponto alto vou para o próximo espaço da carreira de baixo introduzo a agulha bem no meio puxo e vou tirando o ponto alto da agulha vou fazer isso por toda a volta do trabalho e já já volto com ele pronto agora aqui para finalizar eu vou fechar na terceira correntinha do primeiro ponto que eu fiz com um ponto baixíssimo para a outra carreira eu vou subir três correntinhas vou fazer um ponto alto no primeiro espaço essas três correntinhas já serve para mim de ponto alto então eu vou ficar com três pontos altos nesse espaço da carreira de baixo aqui eu já fiz os três pontos altos contando com a primeira carreira de correntinhas agora para o próximo espaço eu já dou uma laçada na agulha e faço o primeiro ponto alto o segundo ponto alto no mesmo espaço vou direto para o outro espaço faço mais um ponto alto mais um ponto alto e o terceiro ponto alto eu vou trabalhar assim por toda a volta e já volto aqui para fechar a carreira agora é que para finalizar a carreira eu vou na terceira correntinha que eu fiz introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo puxando a linha direto agora eu vou subir quatro correntinhas e vou colocar nesse intervalo dos três pontos altos da carreira de baixo dou um ponto baixo subo mais quatro correntinhas vou no próximo intervalo da carreira de baixo coloco a agulha no meio e fecho com um ponto baixo então vou fazer a argolinha de quatro correntinhas por toda a volta aqui eu já fiz as correntinhas e na última para eu fechar eu vou na primeira correntinha do primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo agora para a próxima carreira nós vamos começar a trabalhar com um ponto baixo e introduzo a agulha no intervalo de baixo faço o primeiro ponto baixo depois um ponto alto depois mais um ponto alto agora eu vou fazer um ponto altíssimo eu dou duas laçadas na agulha introduzo no buraco tiro dois tiro dois tiro dois e tiro dois faço mais uma vez um ponto altíssimo tiro dois tiro dois e tiro dois aí eu volto com um ponto alto mais um ponto alto e termino com um ponto baixo então vamos ficar oito pontos no primeiro baixo dois altos dois altíssimos dois altos e termino com um baixo aí eu inicio novamente com um ponto baixo um ponto alto mais um ponto alto um ponto altíssimo com duas laçadas na agulha aí eu retiro duas laçadas duas laçadas então vamos repetir do duas laçadas introduzo no buraco retiro duas laçadas retiro mais duas laçadas da agulha e retiro as últimas duas depois eu faço um ponto alto normal mais um ponto alto normal e fecho com um ponto baixo vou repetir mais uma vez começo com um ponto baixo do um ponto alto dois pontos altos que é o segundo ponto alto vou para o primeiro ponto altíssimo do mais duas laçadas para fazer o segundo ponto altíssimo volto fazendo mais um ponto alto normal outro ponto alto e termino com um ponto baixo eu vou fazer esse trabalho na volta toda e já volto para fechar com vocês agora voltei vou fazer o último ponto baixo e para fechar a carreira eu vou lá no primeiro ponto baixo que eu fiz introduzo a agulha e puxo com um ponto baixíssimo agora é só tirar a linha você puxa a linha corta e já está pronto o trabalho ficou assim a toalhinha agora para arrematar o fio que ficou você puxa bem vira o trabalho do lado do avesso e a gente vai esconder esse fio você puxa por entre os pontos e corta o fio o fio do meio é a mesma coisa dá uma puxadinha para fechar o buraquinho depois é só esconder a linha no meio dos pontos tá aí gente a nossa toalhinha já está pronta para quem queria saber como faz é super simples aqui essa toalhinha como eu falei eu passei a termolina leitosa para que ela ficasse assim durinha se você quiser ou então pode deixar assim molinha e essa é a feita com o fio barroco qualquer dia se você quiser deixa aí no comentário se quiser que eu venha explicar como faz como faz essas pontinhas nela é só deixar aí no comentário se você tiver curiosa se você gostou da explicação deixa aí que eu quero saber o que você achou então esse foi o vídeo de hoje espero realmente que vocês tenham gostado se gostarem compartilhe dê um joinha no vídeo para ajudar o canal se inscreva se não for inscrito e faça uma visita também lá no meu blog na minha página e no instagram beijo e até a próxima e aí